MÚSICA Vem para o grupo do Whatsapp depois desse mistério Tem um debate que está fervendo lá Quase a tarde inteira Vai lá, entra lá para você pegar esse debate O link está na descrição Do vídeo aqui Grupo do Zap também está aqui na descrição Seminário Teológico Parcela única, vamos lá Também me dá uma força aqui No Instagram oficial Do canal, ok? E você, Terra Seca, que não é inscrito no canal Se inscreva no canal, deixa aquele like No vídeo, comenta e compartilha Isso é muito importante para o crescimento Do nosso canal, você que gosta E que valoriza o meu trabalho Você que é inscrito no canal e por alguma razão Não está sendo notificado Se desinscreva, inscreva-se automaticamente Marque receber todas as notificações Também tem o canal no Telegram Onde estou sempre colocando os links dos vídeos lá Beleza? Está tudo aqui na descrição Então vamos lá, vamos direto aos vídeos Vamos direto aos assuntos, vamos rir bastante hoje Porque você sabe aqui Sempre é assim Já estou aqui munido do heresiómetro nível divino Que virou titular Do jeito que as heresias andam Meu amigo, o heresiómetro nível divino Será indispensável A partir desse momento que nós vivemos Sabe por quê? Sabe por quê? Olha isso aqui Quem quer fazer não inventa desculpa Quem quer fazer não inventa desculpa Ele pega o caído E leva até o lugar do socorro Ele leva para o lugar Da providência É forte hein Que isso rapaz Olha, gostei hein O heresiómetro deu uma fritada aqui Mas ó Pegou literalmente O caído no ombro ali Rapaz Pregação com representação teatral Fundo musical Rapaz É tudo que o PT em costal gosta Quase que eu Mas eu estou de heresiómetro Aí deu uma segurada É rapaz Vamos ver como é que estão as orações nos montes Será que Deus está respondendo a oração no monte? Manda um trovão senhor Nesse momento Para que o povo ouça A tua palavra Está mandando um sinal no passarinho senhor Manda mais uma Mais alguma Poder a tua honra Deus não está respondendo É rapaz Deus está mexendo no vácuo agora Manda um trovão senhor Deus mandou um passarinho Ai rapaz É rapaz Vamos ver Vamos ver Como é que estão Mais orações no monte Vai Com uma envergada dessa Não tem como não receber Rapaz Até eu senti aqui a coluna De tanto que dobrou Rapaz Não tem como receber Ó Garantido Vai no monte aí Com o profeta Que você vai receber Vai receber um tratamento Como é que é o nome daquele tratamento Que estala tudo Clac Você está lá Clac É rapaz Recebe aí Falando em receber Recebe aqui Recebe Amador Quem é do fogo É do fogo Meu querido Terra Rapaz O heresiômetro Vai explodir aqui Rapaz O heresiômetro Não está aguentando Rapaz Que que é isso Da onde o pessoal Está tirando Esses mistérios Rapaz Que que é isso Varão Varão A cada dia mais Eu estou Me surpreendendo Com esse pessoal Hein O que E quem sempre Nos surpreende Também Esse grande personagem Profeta Alberto Mota Cortada Pelo amor de Deus As 30 primeiras pessoas Que fazer 10 reais Agora Vão ser abençoadas E a partir de agora Se você não fizer Sua luz vai ser cortada Sua luz vai ser cortada Seu gás vai acabar Você vai ser despejado Dando guel Pelo amor de Deus Para de fechar a mão Para Jová Faz um propósito agora De 10 reais E manda Ai Vamos lá E o pessoal Não para de ligar Vamos lá Missionário Rapaz Eu vou até pegar aqui O meu telefone Para fazer O meu pix Já pensou Quem não fizer O voto Vai ter a luz Cortada O gás Vai acabar Calma aí Tem umas crianças Para sustentar Rapaz E E E E E Deixe-me fazer Esse pix Aí Enquanto Eu estou aqui Fazendo o pix Para o profeta Alberto Mota Vamos de mais Revelações Vai Interessante Que eu vi A premiofai Uma chave que descia Mas essa chave Não é a chave da vitória Era a chave do conserto Na vida de um homem aqui Porque esse homem Ele é casado Interessante Que eu estou vendo Ele saindo com duas mulheres Reclome a fai Ele estira a fidelidade Para a mulher Mas ele tem duas amantes Mas o senhor está dizendo Coloque a tua casa em ordem Porque o senhor está voltando Maranata Maranata Tem uma mulher aqui Que em três dias Vai perder o teu marido Ai É Ramarachú Em três dias Você perde o teu marido Eu disse Deus Eu disse Deus Porque o marido dela Vai morrer Deus disse não Calabaraçanda Porque O marido dela Vai embora com o amante Deus disse não É porque a mulher Não está valorizando O que eu dei para ela É Calabaia O meu Deus está renderando assim Se você não apagar Aquele contatinho Calabaraçú Daquele homem Por nome de Carlos Prémia Canto A casa vai cair Calabaia Assúbia Rapaz Carlos Carlos É o meu primeiro nome Que isso profeta Não não Sou fiel Sou fiel aqui Não 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 Que negócio é esse aí rapaz Você acredita nisso O que O que O que Você está falando Que eu estou rindo Das coisas de Deus Dos mistérios Que eu não entendo Cada falsa profecia Você merece Exatamente Você vai atrás disso aí Você acredita nisso aí Seja na internet Ou ao vivo Perto de você Nesse Dessa forma Tu merece Você merece Cada 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 luta Cada tempestade Crente gosta de falar assim Cada vale Cada deserto Ai Terra Você merece Cara de pau Eu hein Vai se converter Vai se converter Terra seca Foi se converter Como nós temos aqui O último então O toque da vitória Exatamente A trombeta de Josué A trombeta do arcanjo Toca então Vai Recebe Esse chova Doma 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 Olha, rapaz, eu não sei o que é pior, de coração, alguém se submeter a isso, sabe, com uma cornetinha na mão, mano, você não vai, olha só, meu senhor e minha senhora inscritos do canal, não vai ter Vitória tocando cornetinha. Vai Brasil, ai meu pai, compra a vuvuzela, vai, meu Deus do céu, rapaz, que tristeza, hein, sai da frente, satanás, nós estamos tocando a cornetinha da copa, foi assim. Ah, você acredita nisso, cara, desculpa, você merece, cara, cada minuto que você perdeu fazendo isso, cada centavo que você perdeu nesse voto não teve retorno nenhum, exatamente, você merece, cara, você merece. Ah, cara, ah, rapaz, bom, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, riu bastante, riu bastante. É, esse canal aqui é pra você rir, esse é o intuito desse canal e todas as religiões são bem-vindas, assim também como todas as religiões protestantes, são mais de 9 mil protestantismos, né, todos são bem-vindos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu ministério. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos no canal, Deus abençoe a sua família, o seu ministério. Fiquem todos no canal.